E claro, né? Nosso WhatsApp tá aberto pra você, pode colocar aqui na tela pro pessoal. Se você ainda não tem o meu contato, pode salvar isso. A Mara do Banho de Mulher, viu? Quero a sua participação aqui comigo. Sabe quando a gente começa uma dieta? Acho que uma das primeiras coisas que a gente faz é tirar o refrigerante ou trocar, né? Não, vou tirar o refrigerante aqui do meu dia a dia, mas vou colocar um suco. Será que é uma boa escolha? Nós vamos agora direto pra São José do Rio Preto conversar com o Dr. Marco Aurélio, que é nutricionista, e aí ele vai contar pra gente se essa é uma boa escolha ou não. Boa tarde, doutor. Oi, Samara, tudo bem? Mais uma vez participando aqui do seu programa pra falar de um assunto um pouco polêmico e um pouco não tão polêmico também. Vamos falar um pouquinho de trocar suco por refrigerante ou trocar refrigerante por suco? Mas primeiro, vamos entender o que é o refrigerante. O refrigerante, ele vai ter corantes, alguns aditivos químicos que sabemos que a longo prazo podem trazer alguns problemas de saúde. Podem ser cancerígenos ou o famoso intestino inflamado, ok? E a fruta? A fruta, quando a gente fala do suco, a gente entende que quando a gente vai espremer uma quantidade dessa de laranja, por exemplo, suco de laranja, que é o tradicional aí de todo mundo, eu tenho que espremer quantas laranjas pra que isso aconteça? Com certeza mais de três laranjas. Então, pessoal, é a mesma coisa que eu tivesse chupando mais de três laranjas. Isso vai levar o meu açúcar no sangue. E a longo prazo isso. Pode trazer uma pré-diabetes, tá? Então, precisamos fazer o quê? Ter moderação pra utilizar os dois. Quando a gente pensa em suco, consumir de uma a duas vezes ao dia um copo americano já é uma quantidade ótima de calorias e desse nutriente pra você. E quando a gente pensa no refrigerante, eu oriento você a não consumir todos os dias e que também não seja todo final de semana. E consuma pequenas quantidades, assim como você vai consumir o suco também. Todas essas dicas, elas são importantes pra que você tenha uma ótima qualidade de vida. Independente do objetivo que você esteja buscando. Se seja melhorar a tua saúde, se seja o emagrecimento. Portanto, reduzir o consumo de suco é uma ótima opção de uma a duas vezes na semana. Perfeito. Mas também você pode consumir o refrigerante de uma a duas vezes na semana. Essa seria a minha dica pra você. E aí você vai me perguntar, e o suco de pozinho, os famosos sucos de preparação rápida? Existem sucos que também vão ter baixas calorias. Muitos sucos tem zero calorias. Mas o que você vai olhar? Você também vai ter algum corante. Você vai ter alguns aditivos químicos lá também. Portanto, a minha dica é moderação. E não faça o consumo nem de suco, nem de refrigerante todos os dias. E se for escolher o refrigerante, sempre o refrigerante zero. Tudo bem? E se for escolher o suco, sucos integrais, suco da polpa da fruta, são os sucos que você vai ser mais bem-vindo pra sua saúde. Tudo bem? Segue a dica do Nutri e até a próxima.